Ela falou? Você é que ligou pra ela? Você falou o que com ela? Você falou com ela? Então, mas o que você falou pra ela? Feliz Natal? Vai aqui! Ai, cara! Oh, gente! Ele pensa um pouquinho da ilha, acho que ele vê que ele ficou com o carradão Ele tem que maneirar na coisa, ele tem que chamar daí e falar Eu vou fazer o que você falou